Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandra Estorial e bem-vinda ao canal Inspiração. Estou iniciando uma série de projetos relacionados ao dia dos namorados. O projeto de hoje será a confecção de um porta guardanapo de rosa. Espero que vocês gostem. E o último dessa série desses projetos será uma mesa posta para esse dia tão especial que é o dia dos namorados. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, compartilhe, ative o sininho e vamos lá. Vamos iniciando mostrando para vocês como fazer um lindo guardanapo para o dia dos namorados. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica esse guardanapo, o guardanapo de rosa. Como é para duas pessoas, eu já colei um aqui, que é super fácil de colar, que a gente cola usando cola quente. Para poder fazer esse guardanapo, eu preciso de uma rosa, onde eu tirei a haste dela. Eu preciso dessas argolinhas. Preciso de fita floral, que é usada geralmente para colocar em flores artificiais e fazer arranjos também. Da tesoura, da cola quente, da pistola de cola quente. Como a gente só vai fazer dois, eu vou guardar aqui o restante e vou mostrar para vocês. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu vou fazer para o dia dos namorados. E no final eu vou montar uma mesa posta para esse dia tão especial. Então, o primeiro passo é pegar a cola quente e colocar na argola. E ter um pouco de paciência até secar essa cola quente. Basta guardar que vocês vão ver que vai endurecendo aos poucos e vai sempre repondo a cola quente. O bom desse porta guardanapo é que ele vai ficar alto mesmo. Eu não corto essa parte verde, não. Eu quero que justamente ele se destaque quando colocar o guardanapo. Vamos prender aqui e continuar colocando a cola quente. Até endurecer para o completo. Porta guardanapo é muito essencial quando a gente vai fazer uma mesa posta, porque ele dá todo o requinte. Ele pode ser usado em guardanapo de tecido, com guardanapo de tecido, mas também pode ser usado com guardanapo de papel. O guardanapo de papel maior. Ele dá todo o requinte à mesa posta. Aqui em casa eu tenho vários tipos de porta guardanapo. A maioria deles foi eu mesma que fiz. E vou estar mostrando para vocês toda essa técnica. Demora um pouquinho para grudar, porque como ele é suspenso assim, então tem que esperar endurecer. Depois que endurece, fica dessa forma, a gente pega. É super simples, prático. E você pode fazer ele com temas variados. No caso aqui é do dia dos namorados, eu estou fazendo dois. E é de rosa. Mas você pode fazer com tema variado da sua festa. Por exemplo, se você vai fazer uma festa, você pode estar fazendo, escolhendo o tema e deixar a sua mesa posta mais bonita. Então, olha a forma que eu coloco. Primeiro eu venho, envolvo esse talo, como vocês estão vendo, com essa fita. Para dar o acabamento. Passo a fita por debaixo da argola. E vou dando o acabamento para ficar profissional. O acabamento conta muito, porque é o detalhe que faz a diferença. Sempre é o detalhe que faz a diferença. Então, ao invés de você ir numa loja e comprar o produto, você pode estar fazendo de forma simples. Esses materiais que eu estou dizendo para vocês, que eu falei no início do vídeo, são materiais que as argolas são encontradas em lojas que fazem artesanato. Essa fita aqui também pode ser encontrada em lojas que fazem artesanato. Ou também onde vende flores. Já terminei um, tá vendo como fica? Um ótimo acabamento. Vou mostrar para vocês a outra, para ver se vocês entenderam como faz. Eu corto uma fitinha. Enrolo primeiro a parte alta dela. Deixo um pedacinho aqui embaixo. Enrolo toda a parte alta. Venho por trás. Coloco ela. E vou enrolando. Não toda, porque eu gosto do charme da madeira, né? Que a madeira está muito em alta. Venho dando o acabamento. Volto pelo mesmo caminho. Perpasso para o outro lado. Agora eu já estou indo para o outro lado. Tá vendo? É bem simples. Com uma fita dessa dá para vocês fazerem vários. Olha aqui. Chego até a tamanho que eu quero, né? Para ficar igualzinho. E venho, passo a cola. E colo ela. Fica um acabamento muito bom. E prático. O dia a dia. Se você for receber alguém, você vai receber. Este é alguém. Usando. O porta guardanapo. Vou mostrar para vocês. Olha como eles ficaram. Olha o acabamento deles. E vou mostrar para vocês como ele. Fica com o guardanapo. O guardanapo escolhido foi um guardanapo branco. De tecido. Mas como eu disse que poderia ser um guardanapo de papel. Eu pego o guardanapo. Solto ele. Essa é a forma mais simples de fazer. Chego aqui. E coloco o porta guardanapo nele. E fica assim em cima do prato. Dá um tom de elegância. E deixa a mesa mais bonita. Principalmente quando a gente for montar a nossa mesa do dia dos namorados. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê like. Curtam. Acompanhe os outros vídeos que eu vou falar sobre os dias dos namorados. E mostrar como montar essa mesa. Se inscrevam e sigam nas redes sociais. Um grande abraço para todos.